É porque eu não joguei o Troi ainda né, que eu digo antigos que não seja, sei lá, que vai mais ou menos na questão da... Faltou 3 unidades do primeiro exército. Matamos gente pra caramba. E aí Diego, beleza? Os caras substituíram por um... Slã. Por um sapão. Argales. Nem certeza, não tem isso. O que que... Ah meu Deus, você não tá fazendo isso Diego. Eu vou te banir Diego. O que que tá acontecendo? O cara tá mandando boa noite no meio do... No lugar do O, ele colocou boa N 13 item. Meu Deus. Opa, peguei um. Estou bem, ele mandou 13 estou bem. Estou brincando, não vou banir não. Por isso que eu gosto de jogar no lendário sem save dá uma emoção. Então Cleitão, eu jogo, eu gosto de jogar bastante assim, meio que sem save, mas fica muito mais difícil né cara. Eu não tenho nem tempo pra jogar que a gente irá perder horas de minha carteira que eu fiz merda. É. Essa cidade aqui eu não poderia ter perdido por exemplo né, mas... Perdemos o povado, perdemos o povo... Não, o Wicked já tinha pra escava ainda então, só isso que eu preciso. Acabei de concluir uma pesquisa de mais 10% de força da arma pra anões com machados de duas mãos. Foi tarde né? É, então. Foi um pouquinho tarde só. Peguei o matador de harak narok aqui. Ih rapaz, agora os caras ficam putos e gostou dos erros do mesmo lado. Quero o matador de harak narok dá, deixa eu ver. Rancor dos répteis. Não consigo ver. Olha lá Diego, você conseguiu agora, você falou aí ó, olha lá agora. Agora você aguente. O que falta eu colocar aqui velho? O único que faltava pegar do vermelho é brigar contra o guerreiro do caos, quem diria. É um de maculada, tirar a corrupção aqui do lugar. Você coloca a vida. Sim. Sim. Pronto. Deixa eu pensar em mim. Que olha, não é uma má ideia. Tem um cara em marcha aqui ó. Com esse cara em marcha eu consigo pegar 5 exércitos de uma vez só. Porém sobra 3 do lado de fora. E eu conseguiria matar essa cara que tá aqui. Quase certeza. Não tem tanta enfrentaria foda aqui velho. Que joga, que joga, que joga, que joga. Qual que é o meu bônus por frente à pele verde. Qual que é o meu bônus por frente à pele verde? Ferenesia, atacar corpo a corpo e bônus de vestida. Olha não é impossível. Pois é, o Thorgin tá forte, tá tanque, eu tenho artilharia. Os matadores só precisam passar o carrinho. Só? Só. 2 exércitos motivados contra esse aqui, 2 exércitos motivados, 2, calma aí, eu acho que é possível. 2 exércitos motivados contra tudo isso, eu não consigo ver o que eles tem, mas eu tô vendo que eles tem muito bicho grande, sim, esse que é a parte boa, um dos meus exércitos é só um matador, você vai só com um matador contra tudo isso? Não, tem outro órgão também. Cara, você acha que aguenta? Quantos que pega se bater num desse? Eu consigo bater em 5 exércitos, sobra 3. Eu não consigo ver o que tem neles, você tá querendo com 2 exércitos em cima desses 5. É, e eu acho que dá. Mas eu vou esperar emboscar mais um turno aí pra ele pegar mais um isolado. Mas eu tenho com certeza que dá, é porque os quebra-feira seguram ali de frente, artilharia estoura todo mundo, o matador só tem medo de matar. Cara, se você quiser ir... Não, eu vou tentar ir buscar mais um, tem que estar de boa. Mas você sabe que eu sou ruim pra perder personagem importante, né? Vengeful Runelord! Zang, eu nunca menti pra você, pelo menos. Tô sendo sincero. Justo? Será? Será o que você ataca? Não, eu vou atacar não. Espera mais um turno. Minha angéria põe bright! Minha angéria põe bright! Minha angéria põe bright! uh... Posso fazer uma Nummer uważa da E aí seu Flut팅? Amanhã eu vou continuar! Staff, recordado à역ants! Adwoz, não me engancam de todo jeito que o Flut팅 está indo atrás de toda Enquanto... Eu amo a 뒤�ач lets. O Flut Então posso começar num golpe de explosão e do Flut팅! Gölu! Eu já estou disponível e tenho que me juntar. Os Kون deu e ganhei Joral. Eu não estava olhando, devo dar um tapa nele. Oi? Oi? Ficou-se em bolsas. A mensagem que o Arthur mandou aqui, Helren. Zegg, se não for fazer essa batalha, não dê o Gorto aqui no Helren, por favor. Cara, para Arthur. Meu Deus, cara, vocês... Quem que é o Gorto? Quem é o Gorto? Ah tá, é um dos heróis matadores. Reacte-se com o Gorto. Tá chegando o 3º exército no front, o 4º da K3 está lá também. Eu respondo para o clã e o Hull. Tô puxando o Sinho, hein? E o Sinho tá brabo. Muito bem. Pô, eu achando que ia aumentar pra caramba minha renda quando eu colocasse aqui tudo 10%, aumenta quase nada. Sim! 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 Põe-se! 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 Ele está concordado. Para todos! O Beleminente é aonde? Ah, ele é foda! É, o Iktgar vai ser um problemão pra mim aqui atrás. Ah é, meu Deus. Onde que ele tá, Zane? A cidade que ele pegou foi essa daqui. Cargales. Hum, eu consigo subir com o Sinho ali. É, se aguentar ele só tá com essa cidade aqui, ó. Praticamente. E agora a Argalys. Eu vou ver o que eu posso fazer! Aí demorou um pouco pra ele chegar na gente ainda, mas ele consegue pular de um lado pro outro do mar ali. Pois é, Torral, tem até um meme que eu vi essa semana aí dos caras comparando a guilda de mineração dos anões, tipo, você pega lá as joias com a pilha de sucata dos orcs, e tipo, é a mesma quantidade de reino, não faz sentido nenhum. É o nerf pelo nerf, só foda-se. O problema é que o Tork tá lá embaixo, cara. É, os caras vão pegar toda a minha cidadezinha, né? É, resolve sua treta aí, depois a gente vai traduir, deixa eu ver se que tá. Só pilhou. Pois não, vou com o maior... O cara declarou o guerra em mim, velho. Caralho. Nossa, velho. Por que você não odeia, velho? Tá, peraí, peraí. Tá, peraí, peraí. Tá, peraí, peraí. Calma aí, ele declarou o guerra em você, deixa eu dar uma olhada aqui. É, se quiser eu cancela aqui pra te chamar. Ele tem uma cropa ali, tá, ele tem uma cropa aqui, ó. Volkmar tá aqui, do lado do meu castelo. Aqui também ele tem, Sudemburgo. É, declarar guerra com ele agora vai ser meio ruim, mas ele vai direto... Eu acho que ele não vai te atacar aí, você acha que ele vai? Até ele chegar aqui vai demorar um pouco. Eu acho que ele não te ataca, não me chama não agora. Deixa eu resolver aqui com os caras. Eu vou, deixa eu resolver esses... Esses lagartos aqui, que daí eu vou pra ele. Eu já queria atacar ele, né? Só não ataquei porque... Eu tinha os 10 turnos lá. Vamos ver se é também uma espada. Opa, peguei mais um. Falou, falou. Agora vai vir todo mundo ou não? Só parar na minha frente mesmo. Cara, tem quantos tropas na tua frente? Seis? Sei lá, eu só vi que todo mundo parou na minha frente ali, horrorizado. O Matador. O Zag até voltou. Saudades, Matador. Vamos ver. Opa. Ah, não. Achei que tinha passado direto. Lucine sobre cerco. Não tem nada nessa cidade aí, que te garota. Tá bêbado? Achei que o Félix apareceram, mas fomos. O problema é esse cara vindo pra baixo aqui, vai ficar me pentelhando, esse homem. Tá, vou recrutar dos Zang. Eu contratei dois desses, vou contratar dois daquele. É hora. Fornece. Posso captar mais um desse daqui. Eu vou pra ser com o Matador aqui, porque se ele emboscar, quem tá emboscado ele, né? Então... Você tem zero medo de você emboscar esse zero de CP. O que? Ahn, põe vestida... Machado Rúnico pra dar ataque mágico... E show. Tá, olha a cirrada. Não vai morrer ninguém, então toma. No livro de dois exércitos. O War comemorando tá morto. Beleza. De volta, a estaca zero. Voltei. Matei mais dois aqui. Mais dois exércitos,anno. Um pouco mais só para repor Eu prefiro que você sequeque Gatlin, você tem minha origem Move! Para o clã de honor Retake os realms Beards and belts Eu nunca gostei de Final Fantasy, então Eu já tentei jogar no BF O Karazhan Cool Não, eu joguei um que era muito parecido com o Valkyrie's Profile Acho que era o 2 Você não está jogando! Você está jogando! É hora de fazer uma jogada Mais um passinho só, amiguinho Oh! Como o High King vem lá Cara, eu acho que está tranquilo por hora Não está nada tão normante O Ikt, ele está em guerra comigo, talvez Acho que o Ikt vale mais Oi? Acho que no Ikt lá vale mais você mandar Vamos começar! Eu estou jogando! Abraça os alunos Rostos Eu vou poder cair Eu sou o Ikt Carteirão 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 Vê Carteirão 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 Eu vou lutar o grande Beraldo Sim Lá! Senhor do clã Olhe, olhe o seu avanço. Eu tô ganhando bem, cara. Olha a giota dos anões, quanto tu tá ganhando? 10 mil. Caralho, 10 mil? Não, você tá de pegadinha. Não, porra. Posso te financiar alguma coisa aqui? É bolado, velho. Tu queres? Não, tô de boa. Não queres? Ah, já que você quer tanto dar, deixa eu ver quanto eu preciso pra me dar a minha capitula. Não, calma aí, eu não tenho nada agora, eu posso dar no próximo turno. Olha lá, olha essa giota, viu? Não, no próximo turno. Não é bem assim também, né, Zan? Nossa, capitula íntima. Você liga pro banco e fala, banco, eu preciso de tanto. O banco vai falar, olha, isso daqui, eu preciso fazer uma análise de crédito. Tem que fazer uma análise de crédito. Tem que fazer uma análise de crédito. É, eu acho que o banco fica me deixando 3 mil em análise, e quando eu tenho que pagar, é na hora. Posso analisar o pagamento. Para a sabedoria de Valeria. O que? É, eu vou reclamar e ele fica me deixando em análise? Aí você tem um problema, né? Então, como é que eu reclamo se é só a análise? Mano, como o ouro ficou uma bosta, meu Deus do céu. Então... Imagina você ser um anão. Você tem uma guilda de extração de ouro. Você ganha a mesma quantidade de dinheiro que uma pila de sucato de Ork. Qual que é a lógica disso? Mas o grande livro de Grudges... ... 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 Beleza Rapagem matador Alvorista Quebra escudos E canoel Fechou Não consegue andar por lugar nenhum E é isso, vamos ver o que vai vir no próximo turno né? Todo turno é uma surpresinha Ah pra mim não, todo turno é dois anjos de orca viram na minha frente O que você quer meu filho? Impacto na agressão aceita se você bater no Helmo pra mim Bata, bata na maionese imediatamente O cara tá querendo acessar suas cropas De graça? Não entendi Você entendeu Zang? De graça não é difícil, aceitar alguma coisa Ainda mais em guerra Vamos lá Zang, não trouxe ninguém ainda Ok, essa vez ele não alcançou ninguém O Arkham vai atacar uma cidade ali na direita Daqui a pouco, sei que ele me observou agora Que eu não consigo ver Eu também não consigo ver nada quando tá passando turno É, eu nem tento O negócio só congela e vai Porque ele fica sincronizando os jogadores Aham O que é você? 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 Os cara fizeram um monte de emboscado lá pra frente Então, né Pegaram um monte Tá... Vou seguir-lhe Vem pra cá sem medo de ser feliz O que é você? Nós precisamos de ser feliz O que é você? O que é você? Vamos lá Honorable, abençoe-me o que você quer pedir, você é bem-vindo. Trombeiros, movem! Ai, isso vai melhorar a nossa causa. Ai, grudas vão ser sete. Esse dinheiro será investido para a linha de frente. Mandei. Primeiro nós tomamos, então já está acabando. Finalmente os impostos valem a pena. Saímos de 2 para 3 mil agora. Filho da mãe. Porra, eu vou lá da grana. Você vê como o cara oferece o dinheiro e eu só falo que é imposto já tá porro. Nossa, se você tivesse mandado antes eu ia mandar bem pouco. Eu sei, por isso que eu falei agora. Eu sei. Mas não tem problema, deixa eu fazer aqui um recrutamento de aliados rapidão. Aí. Você tá pagando as trocas que eu tô te dando. Cara, você não está dando porque eu estou pagando por elas. Mas é meu pessoal, velho. Você tá reclamando as minhas famílias aqui. Cada um brota. Por a sabedoria da sua lei. Qual que é melhor, ferronete de torpedo de troll ou ferronete normal... Ou estondeiro? Cara, esse outro ferronete é anti-grande, né? Então, estondeiro é mais pra você derrubar uma infantaria de fulano. Também derruba um monstro, mas... O ferronete derruba mais rápido. Se você puder. Um rug. Eu gosto dos dois, então eu não sei opinar. Tô com medo de ficar com muita artilharia, sabe? Em alto, eu não sou... Não... Prov quienes no Roy-4. Você não... Eu não acho que sei sofre do sério. Se você pôr. Mas tem atividade de sombre. Vente demais, velho. Vem comigo que é sucesso. Quem que falou isso? O For doing. Vem comigo no Roy-4 que é sucesso, meu amigo. Você não pode ser mexido. Você tem uns vídeos do Geohry 4 no YouTube, eu não tenho? Tenho. Aí Fortune, assiste lá do Heor então, velho. Você aprende a jogar? Joguei com a França. Pro Player de Etiópia. Tipo isso. Eu peguei. Boa. A gente está garantindo. Não faz mais sentido viver nesse mundo. Calma, vai ficar tudo bem. Eu não farei essas coisas. Salve, Messinho. Salve-me imediatamente. Calma, caí. Calma, caí. Calma, caí. Meu AXE 3 para a guerra. Calma, caí. 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 Duas abominações da fossa infernal, um ombro roedor mutante, um horror daninhada e dois canhões de relâmpago dimensional. E a bomba nuclear, que ele não usou ainda. Eu tenho que fazer o meu negócio aqui para baixo? Você deixa disso, viu? Se seu exército, acho que você apanha com ele, viu? Eu também tô achando. Você tem muito projeto e pouco faltaria, velho. Aham. Mas você tem o outro que viu, Félix. Viu sim, né? Uhum. Eu tô pensando em desembarcar ali do lado. Eu não consigo desembarcar em Sarkozy. Por Sigma, não! Tá, vou ter que chegar perto dele porque eu não posso... Se eu entrar em... Em marcha eu tô lascado, né, Zang? Eu não vou conseguir salvar aquela cidade tua ali, não. Não, a Lucien esquece. Nem tô querendo salvar ela. Tá, vou tentar pegar o Recife de Crâneos aqui. Deu, dou marcha e tento ir pra Sarkozy, sei lá. Correndo! Deixa eu entrar! Tá... Eu vou pegar esse tesouro aqui. Tentar ganhar 1 dinheiro. Pode dar 20 mil ainda desse tesouro? Vitória incontestável, uma porrada de guarda das profundezas. Perdi nada. Maravilhosa. Sinal do inspa... Oi? Tá dando 20k ainda esse tesouro aí? 20k. Top. Quer mais grana aí pra fazer alguma coisa? Ah, eu aceito, se tiver disposto a me entregar um pouquinho aí. Eu vou te dar mais dinheiro, eu vou só investir lá embaixo em alguma coisa. Eu já te mando um pouco mais. Uh, bronca antiga. Ahem. Life could be dreamed, sim. Life could be dreamed. Vem, porra ? Você já passou outro turno e eu aqui brincando ali. Ah, você vai mandar a ideia te esperando aqui mesmo. Tá, deixa eu só tentar... eu queria dar marcha a algum lugar e desembarcar, cara. Que desgraça que não dá pra desembarcar em lugar nenhum. A aventura está fechada. Onde está que eu vou? Desembarquei aqui. Venha, Zugrack. Queixo duro. Em frente. Você pode recrutar? Você pode acelerar aqui. Quantas cidades o Ozagi tem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que eu vou fazer com esse dinheiro todo, zangir rapidão Meu Deus, o Ozagi tem 17 cidades Do nada, né? Aquele confederou com o gringor também Nossa, eu tenho que ir muito longe pra ir pegar ele Aqui eu tenho o dinheiro Para a sabedoria da Valeia A sabedoria da Valeia Aqui eu pude o parque Isso daqui, ó Ok, tá Eu vou mandar mais um pouquinho de grana pros zangir Senão o zangir vai começar a chorar lá em cima A única coisa que chora aqui são os meus inimigos Ah, agora eu consigo ver o matador de Araki Narok Os matadores ganham chance de buscar a mais 15% E ataque de veneno Agora eu tenho ataque de fogo, mágico e veneno Agora eu tenho ataque de fogo, mágico e veneno Pegue todo meu rico dinheirinho Todo? É, sempre ficar rico Obrigado, vem conversando amigo Deixa eu ver Eu não quero mais disso no saco, hein? Nunca mais Relax, pra melhorar a capital é só 20 mil só Eu não melhorei a minha ainda Ai, ai, ai Meu exército ainda tá indo, zainha Confia Quando chegar lá nem vai precisar mais deles, eu acho Ah, vai, 17 cidades, vô Porque eu tô só segurando a rank aqui pra depois e pra cima O que não é essa daqui pra melhorar depois a parada e essa guarnecida? É isso É isso Por mim, foi aqui É isso Por mim, foi aqui É isso Pronto Pronto Opa, amor Opa, desculpa Tô com o áudio aberto aqui Pera aí O cara me chama de amor O cara me deu 7 mil de dinheiro Me chama de amor É uma festa Você se sentiu amado, Zang? É, é bom as vezes, né? É bom as vezes? Tá precisando de ajuda, Pera? Me chama de amor Do nada, né? Tchau Carlos Francisco Caralho, a aliança militar por 4.500? Aí é tentador, né? Tentador, tentador Eu acho que vamos ter que decretar aqui que a gente vai ter que fazer a aliança militar e ficar o Fran, gente Não há alto jeito de vencer esta guerra Por hora Guardar o Heorin pra decidir a decisão do conselho Quem que você atacou? Ah, tá Esse cara aqui pode colocar uma palavra pra você O que que você tem aqui? Três altos negros, três altos grandão Tem torpedos de troll, eu mato essa aranha de boa Acho que dá pra dar uma pancada, velho Primeira batalha da noite aí Zang É a primeira batalha da noite tua? É É É verdade, né? Só eu que estou jogando, porém Gimli contra Queixo duro Me dá o... terror humano Do Heorin, decisão do conselho aqui Vamos precisar disso de uma coisa Aliança com o Império para bater nos Orques Nunca Dezessete cidades Dezessete cidades, velho Nunca E depois eu vou começar essa daí Eu até pensei em fazer duas campanhas juntas, mas eu acho que não dá Esse... Vai dar muito pepino Esse daqui... Mas eu tô na instiga hein, tô querendo Nós temos um... Uma artilharia deles pra caçar com o Jirocóptero lá, viu? Nós vamos ter vengença Vamos começar a chutar Deixe a vengença começar Os clãs unem Faça tudo Eu estou com uma só É, eu estou com uma só Sim, Senhor Eu estou com uma só Eu estou com uma só Mas não por um obsequio Tirar esses... Esses negócios aqui, que eu não tô vendo nada Que tá vendo O que ele dirige Aham Pronto para servir Muito obrigado, Senhor Algan Gona Tundras Será que tá bloqueando aqui? Acho que não né Um... Quero que eu estou com um banho A Cidade de Caira! A Cidade de Caira! A Cidade de Caira! Deixe a Vengeance começar! Temos escolas para se arrumar! Para a Caira de Caira! Para a montanha e a casa! A Cidade de Caira! A Cidade de Caira! Enquiremos a Caira! Não podemos quebrar, a Cidade de Caira! É entscheidão! Precisa a Vengeance à Vengeance! Qual é o problema? Catapulta da Perdição, lá atrás Cuidado com os produtos que tem muitos Zigue-zague Acerta os orques negros Estendendo no perforante Dirigível acerta também os outros grupos de orques negros Du-du-du-du-du Pergou tudo boa Mais uma chance vamos lá Crei-zague Tem o fogo Pegou tudo hein Poco tá com o teu bicho na carragem? Agora eu já to passandostando Estou prato para atingir Pile-zague Descarrega Nossa, acabou com os caras Traz trondeiros, aproveita Torpedos de troll na aranha, logo menos Se aproxima, se aproximem Qual o problema, amiguinhos Cuidado com esse bagulho Ficou a carinha Toma ai, tu acredita com a cara, desgraçado Matar Oric, é minha especialidade Já foi? Já foi, já foi Aqui é Gingling, machado vermelho Cuidado O que é Gingling? Cuidado Cuidado Ataca Torpedos do dirigir pra cima A gente joga bomba Chifre de cornos pra todo mundo Modo de vestida Olhe pra cima Espanha esses caras ai Poder É, olha o cara apanhando ai É, olha o cara apanhando ai Torpedos do dirigir Ataca na terra Kazakam, Kazakim, pôr Vá 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 Os palestras se olham Vá É 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 Vá para nós! Não posso parar nós! Vá para nós! Vá para nós! Vá para nós! Não tenho nem como ir para cima! Só com o drocopter! Só deixar atirar aí galera! Eu não ganho nem fudando, por isso que eu nem tento Opa, você quer o que? Você veio com... Quantos? Um, dois, três, quatro, contra um, dois, três Matar quatro exércitos ou tropa de três unidades Nem a pau, sério? É Você vai morrer três unidades, são três matadores Tá considerando ainda? Só ver se eu não ia perder mais que isso Tá, foram só as três minas que falou, então show Já vou lá, minhas tropas que estão subindo Ela acha que tem muito trabalho para elas quando chegarem aqui Eu adoro quando a máquina ataca no meu turno, porque eu ganho a batalha e ainda reponho as tropas no meu turno Todos aqui Rei Luen Não Você acha que é necessário? Eu acho, velho Primeiro que você precisa pegar o item que tá com ele ali, você não vai pegar ele tão cedo Eu sou ele Ixi, ele vai pegar a guerra, fim do outro Esse aqui tá perdido a campanha, não sabe nem o que tá acontecendo Mano, o cara tem uma invasão de orcs do outro lá na floresta De rato do outro ele quer atacar eu Eu O que que eu tenho a ver? Eu nem pisei nessa floresta Acho que ele ouviu o chifre do Kernels Ah, quanta coisa que eu ganhei, meu deus Nossa, eu ganhei um Wyrm... Como é que é o nome? Wyrm Slayer Blade Eu coloquei um clã e um rolo Eu coloquei um clã e um rolo Ó, meu matador já leva 50, hein Pega Agora Bônus contra unidades grandes, mais 40 de ataque Brabo Regeneração E praga passiva Certo Ah, quem pegou foi o Goltrick e Felix Nossa, esse bicho tá ficando muito forte, cara Ah, mas ele fica, mesmo Minha axe feita por guerra Queria muito que tivesse os livros do Goltrick e Felix do Brasil, que eu disse Vou comprar Ah, zé, o que que tem de guarnição nessa cidade de Lucene? Nada, né Nada, nem deu tempo de fazer nada aí Gargalhos, é deles? Aparentemente, sim Tava comigo antes Eu vou pra lá, então Tá Reposição aí é meio bosta, então recomendo um sacerdote se você não tiver Não sei como é que é o clima pra você, hein Aqui é bom Ah, eu já vi a minha laranjinha Não, é laranja, é laranja Ah, grudges vão ser setzinhos Tá, eles têm três meio stacks agora ali A ideia dá pra ir pra cima Pra ter que banho o carinho, né Deixa-nos começar O que você acha, Jorim? Tem que banho o carinho agora? Cara, você quer retribuir um carinho neles ainda? Eu quero Você acha que vale a pena? Não Como é que eu sei quantas cidades o cara tem? Entra na diplomacia Zero Zero Beleza, avançando com três exércitos Você termina o trabalho aqui Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Para a sabedoria da perdição Ok, vamos vindo para essa cachoeira da perdição Não sei porque tem uma cachoeira Naveguei para mais um naufrágio Você está muito piratas do caribe, você não acha não? O cara veio me ajudar e está piratas do caribe Quantos mil? Ficando duplo Minha renda deu uma aumentada aqui Porque eu peguei uma tecnologia de manutenção Crescimento mais escrito em todas as províncias Tá bom, né? Tá ótimo Time for a reconhecimento Vamos dar conchego do lar Onde? Oxi O nome do cara é Amansa Demônios Mas você é dos Guerreiros do Caos, amigo Você não tem que amansar os demônios Deixar eles puto Eu não vou Meu axo se ameaçou por guerra José, será que tem alguém aqui? Eu tenho sua alma Armada e preparada Só vai, José Confio totalmente em você No próximo turno salvamos nossos irmãozinhos de Zulfoar Deixe ser próximo turno Chegizar na Grunde Colocar uma guarnição para tentar segurar o Caos A gente perdi a gente fazer o porteiro aqui, dois segundinhos Vamos lá, rápido Passos mortais Passos mortais Passo mortais Seria bom uma cervejaria que a ordem pública está indo para o caralho Estão pesquisando aqui agora mesmo Estão pesquisando aqui agora mesmo A reposição A reposição Malakai, esse da meu scout fica para cima agora Mais uma vez, Loddy Estou sofrendo aqui com os caras Olha eles aqui, Zain Agora ela lascou de vez Muito lagardinha Um exército não consegue pegar eles ali, eles estão correndo Deixe-nos começar Embosca e abraço É, eu tenho que tentar fazer, mas aonde agora? Para a sabedoria da Leia Estou usando a armadura para fazer que estou enrolando para caramba Porque eu não consigo parar com o exército do Torgling É muita coisa para resolver Em algum momento ela será feita E a armadura de Skaldur É a última que falta Nossa, eu estava mexendo nas coisas e não gastei nenhum dinheiro ainda Tá, eu estou com bastante topo Que eu vou recrutar mais um senhor aqui Vou começar a recrutar mais um negócio aqui Porque senão vai dar ruim Eu vou ler O que? O que? Olá Um rug! Que ordem? Vou colocar mais uma defesa aqui em Krakzorn Estrutura danificada O que o cara fez aqui? Está aqui Ordem pública, controle Porque senão vai dar ruim Vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Aqui eu já matei a massa que tinha de exército Agora é só para cima Perdi de novo O cara voltou para a cidade, velho A parte boa é que você vai atacar isso por cima e por baixo Não é? Você tem um exército de baixo? Um pequeno, né? Quer dizer, é o Torek? Ah, então está de boa Você vai pegar ele para os dois lados Uhum Pois não, Green Não vai dar não, amigo Agora não Não vai dar não Nossa, você já acabou com a invasão? Quase Ainda tem esse cara aí, machado quebrado Essa ali vem lá da Bretonha Tô começando a ficar pobre, Zang Tch Mas eu não estava com 10 mil, velho Que aconteceu? Mas agora eu estou ganhando 11.800 10.500 Agora Realmente pobre, hein? Tá Torgren cerca a cidade Tá dando uma rave aqui de Ork Boa Olha isso aqui Tá dando uma rave aqui Gritaria Se eu tiver Verdade É porque tem Vou acabar com essa faga Nossa Eu dei o zoom Vem cá, Durin Ah, só que tem 3 tropas aí 4 Você tem 1 na direita E eu nem cheguei a ir até agora, Zang Você quer que eu vá com meu exército pra onde? Cara, você tem muitas opções Você pode ir pra direita brigar com o Kao, se quiser Você pode ir pra cima e pegar as cidades do Azar que estão aqui em cima Ou você pode ir pra esquerda aqui e pegar as cidades dele que estão no meio do Império Você tá com problema com esse cara da direita, né? Estou No momento eu tô segurando o Azar na grunde porque ele tá... Cerco ali ainda Eu acabei de chegar ali com o exército pra reforçar a cidade Mas ele pode acabar passando direto Eu acho que meu exército tá melhor pra eu ir aqui reto pra cima, cara Você que sabe Os dois tão meio que perto pra ir pra cima, pra vir pra cá, ó Eu tô com um indo pra cima dos vampiros ali também Eu tenho esses dois exércitos aqui e eu não sei pra onde é que eu vou, ó Relatório e o Ife, a gente que estamos batendo em vazar Estamos não, né? O Zang acabou com a invasão sozinho Quais são os atributos dos matadores que eles ganharam? Acho que eu só ganhei de novo da Arac-Narok Que foi o ataque de veneno Nada de novo, não Pode ocupar Achou que eu tinha esquecido de você, rapaz Só que não Eu vou pra direita, Zang Vou te ajudar lá com as rosinha azul lá Faz o que? Rosinha azul? A rosa azul lá Ah, tá o Hellman Isso Ok Vou tentar, né? Não sei se eu aguento com aquele cara Acho que aguento, confia O que eu perdi disso daqui? Descobre, mano Vitória incontestável, toma ali O do gigante é só defesa contra investida aí Investida contra criaturas grandes Acho que é pra evitar deles ficar voando Mano, eu escutei a risada do Goal, porque daqui de onde eu tô, é longe pra caralho Eu adoro muito o dublador dele, é muito da hora Eu adoro muito o dublador dele, é muito da hora Aqui, aqui Aqui, aqui Um abençoado Oh, não Tiwou? Sim A gente já parou por pensar no paradoxo não? To prepared O Slong as contas Pode deixar esse daí, tira esse Você vem pra cá Com esse daqui, tira esse Para a sabedoria da Leia Para a sabedoria da Leia Mais manutenção reduzida para ganhar dinheiros Você Tá com o exército do lado do Sinho aí E olha lá o Vulcan, vai acabar com a Sartosa Os matadores querem morrer, mas quanto mais eles matam, mais fortes eles ficam Ficando cada vez mais difícil eles morrerem Pois é, faz parte né A Sartosa 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 Já voltei Nas campanhas eu sempre estou ferrado Já voltei Já voltei A Sartosa A Sartosa Cadê um Fic 3 Isso daqui E um Al'Qaeda Al'Qaeda Se ela Só tem uma torre de cilada, então pode ser daqui mesmo. Ah, esses aqui são os patrulheiros de Spingard, né? Esses aqui não dá de moda. Tem os de bug, mas não tinha liberado eles ainda. Mas é legal ter uma variante que anda mais rápida, né? Para um anão. Mandando perfurante dos matadores. Tipo um segundo mais rápido, só que com menos proteção. Esse cara está na bigorna, né? Ih, rapaz. Caralho, meu cara é muito pica. E ele faz ali escala? Não, ele flutua aparentemente. Qual cara? Sua bigorna não flutua. E aí, cadê seu deus agora? É verdade. Minha cara é azul, só tipo William Wallace. Olha lá. Nós demandamos, Lorde! Não! 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 É uma espalha! É uma espalha! Du-du-du-du-du-du-du-du-du! O espaque dele que você tem aí é uma variante do mod de... Eu vi um. Agora a muralha Para o alto, Kym! Não, Fru! Minha cabeça! Não! Atrapa os Irks! Já era. Agora pega qualquer brecha aí, se quiser abrir outro aqui também, atire. Espada etérea? Vocês acham que eu peguei isso? A guerra e a vengeance! Nada pode nos destruir! Vou botar um ferronete na cara deles aqui até eles darem sinal que quer sair. Nem gasto a munição do cruzitão dele ali. não sei se acalm que pode não. Oh, Guguna! Acaltear um golpe! Apenas... Esse cara tem um besteira da Silvânia, velho. Se vocês não querem vir para cima, avança um pouquinho. Ninguém pode nos impedir! Move! Sim! Oh, meu Deus! Eu nunca vou vir! Nós ficamos fortes! Up we go! Guarda Black Market! Iron Breakers! Iron Drakes! For the Ancestors! O arco está fora! Fora do tumbo é forte em! Forte em! Meu Deus, estou gastando tudo mesmo, só aqui esse cara. Garmin, atire! Não se mova! Não se mova! Não se mova! Não se mova! Escreve! Vem juntos, Lerch! Eu vou fazer isso! Vem juntos, Lerch! Eu vou fazer isso! Vem aqui para a morte! Para os Ancestores! Deixe a vingança começar! Eu sou o Brasileiro! Move! Vem! 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 Eu vou fazer o Brasil! Veja a vingança! Vem! 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 향! Vem! Vem! Ok Olgunguna Estou esperando o meu rework de Bretonha em Anões Vim Bang, Vem Casador, Grim, Barba Vermelha na mesma DLC Sair sonhou demais, hein? Vengeance! Ai nunca Eu estou pronto Matem os orques de splitters A única brancada tem flores For the Ancestors For the Ancestors On the way Charge Battle ready For the Ancestors Olgunguna Down Vengeance! Seisman, Vem Mursu Vem Mursu Vem Mursu Vem Mursu Ovo Estou pronto Vem Mursu Nem é para que esses caras vão precisar subir ainda Ovo I popularity Reserv beaucoup Vengeance Dei Ou Vengeance Vengeance scenarios Vigilantes! 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 Para os deuses Ancestors! Minha música morreu do nada. Minha música está... Está vibrando aqui. É aí que você percebe a importância de ter que sonhar. Ataca! Ataca os erros! Vigilantes! Ataca os erros! Perda seu tempo aí, amiguinhos. Só joga um explosivo para mim. Move agora! Move! Ficou tudo ali, ó. Tentei fazer um... Super ataque, ficou tudo aqui, ó. Vigilantes! Tchiii! Você viu? Não viu. Até isso foi bom. Vigilantes! Vigilantes! Você que vai. Veja esse serviçolden! Você vai! Vigilantes! Vem! Vigilantes! 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 As ruas de poder! Isso vai ser feito! Volta e se mata a Drusir aqui Tá morrendo ali Voltei Olha os caras que não atacam aqui Não tem arco de tiro aí Não tem arco de tiro aí Não tem arco de tiro aí Não tem arco de tiro pra ninguém Não tem arco de tiro pra ninguém Recha rápido Kill them! Kill us! Ok Nossa O patrulheiro lá em cima só Só dando pipoca O bom dos patrulheiros de rifle é que eles juntam 2 unidades que eu gosto muito O patrulheiro e o patrulheiro Sim Só que o patrulheiro puro ele é meio ruim Não Porque ele tem spray tar Então ele se esconde bem pra dar projétil na cara dos outros E ele é bem rápido também Porque se ele tem a força do trondeiro e a rapidez no patrulheiro Só não tem a resistência que ele faz no termadeiro Só não tem a resistência que ele faz no termadeiro Se ele tem a resistência que ele tem a resistência que ele faz no termadeiro E aí A capacidade da disparação Não tem a resistência que ele não nos devolhe Não tem a resistência que ele tem a resistência que ele faz no termadeiro A dor de um é bem rápido A sua alma é mais rápida De uma resistência que ele faz no termadeiro Abaixo não ta dando muita forma. Vamos tentar passar aqui, olha. Nossa, seu pênalti ainda apanhou, hein? Minhas irmãs, Rutsch! Com as nossas irmãs! Com as nossas irmãs! Os Irondrakes! Enfim com esses filhos! Enfim com esses homens, rapazes! Mas a culpa não é minha, zaninha. Você fez o que? O que foi, cara? Por que que eu preciso disso? Ah, cara, é a vida, velho. Enfim com esse pedaço, Custer! Killers! Fire, ele vai! Agora, com a desigualdade de todos os homens, Apenas, Custer! Apenas! A montanha! Eu vou fazer! Não falta muito! No final da batalha, meu bicho conseguiu passar. Eu estou pronto! O bicho não consegue acertar meu senhor, porque ele está flutuando. Boa! Não se acertar! Eu sou um inimigo! Não abençoe-nos! Talvez meu ferronete tenha dado um pouco de dano a essa batalha ali. Estava fora! O meu, não consegui nem organizar ele direito. O meu, não consegui nem organizar ele direito. O meu, não consegui nem organizar ele direito. Estava fora! Estava fora! Estava fora! É, mas o cara de ladinho ali matou o cara inteiro do mal. É, mas tu vai que nem água pro ferronete. O meu deu 49 mil de dano. Pior que eu acho que não, viu, Ifrit? Se vier o Senhor Splix já fez, ele não vai ficar bolado não. Até a empresa já reconhece o mod dele, viu? Reconhece? Sim, geralmente eles fazem umas páginas de apreciação do patch note, eles elogiam alguns modders lá, eu vi isso sempre tá lá. Nossa, olha agora meus peronetes aí, entendeu? Não? Que bom! Elf, pode! For all that nothing! For all that ironbreakers! Our fire undimmed! Why will me as well? Scarf! No banner! For all that ironbreakers! For the High King! Cachorra! 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 Lobos terríveis! Não! Usar os inimigos! Terrível mesmo! Teve os sereles! Meu Jorel vem! Cachorra! 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 Vocês podem derreter guarda-tomba? Tem duas de vocês! Uma! Cachorra! Para o Cachorra! 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 Pelo menos estoura! Corre agora! Cachorra! Cachorra! Desce aqui, vamos lá, colocar o outro patrulheiro aqui, que ele atira para o high ground para buscar ela lá em baixo, fez um caindo também para a ca... Vamos lá! O mundo livre! Guerra de Vengeance! Nada pode nos impedir! Eu sou forte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi só isso para acabar a batalha. Foi só falar? E derreteram. Vai ter que insistir um pouquinho mais ainda, só para ir de vez. Que bizarro a minha música realmente ter morrido do nada. Vai ter barricada ali? Ah, tem. Eita! É bom que os anões matam os caras só de olhar para eles. Aham, eu vi. Esse daqui não vai morrer só de olhar. Será? Estou encarando ele ferozmente aqui. Nem segura que só desgraça. Caramba! É muito doido, porque sem um mod que deixa a máquina não construir no meio da batalha, ela só faz torre level 1. Quando você não proíbe ela de construir no meio da batalha. Sim. Mas no outro mod que eu uso, que ela ganha mais pontos em César, ela faz um monte de torres level 3, level 4. Ela sabe construir, ela só não sabe acumular pontos. Matador Arruda. Ela não dá para libertar Zulfur, então eu vou spoiler ocupar. Eu estou com 181 de rancor. Tem um marco aqui, hein. Portão de Grimbar. Liderança mais 35 ao defender cercos. Caramba! Gosto. É o meu, nem sei quanto que está. Deixa eu ver. 114. Vou colocar esse daqui de guardião, que vai ajudar mais. Vamos ver controle. Ok. Colocar as ruas. Ah, eu liberei os patuleiros de Bugman, de Rifle agora também. Boa. Em algum momento eu vou liberar eles na capital, aí você deve conseguir pegar. Para quem estava ganhando 900, agora eu estou ganhando 466. Boa. Dois. Dois. Summona-me se puder. Tá, é isso, vai ter rebelião em algum lugar, onde que é. Acho que eu andei com todo mundo já Vai ter rebelião onde já está tendo uma rebelião As rebeliões vão se matar Eu já estou sendo atacado por um scaven Nasce um exército de horda de scaven Do meu lado aqui, sartosa Brincadeira né Atacaram a cidade finalmente Finalmente Tinha até 10 pessoas por unidade antes, não demorou tanto A rebelião está inclusive Só espoliaram e vazaram Opa, claro Vou com a minha serfosa hordosa Clangrund Não vai ter que sair agora não Bom, o Clangrund conseguiu recuperar o Miragliano Que é bom Estava com o Ikt também Quero ficar coado lá em Fragscape Eu precisava voltar com esse exército docinho E colocar um exército bom nele né É Esse cara não tem nada de tropa boa ali Tenta puxar pelo aliado aí Acho que... É rápido Derrota-se errada aonde? Acampamento de Orion Cidade dos Elvos lá embaixo Você pegou Cara Eu acho que eu não consigo segurar Tem muita... Tem muita... Muita cropa aqui deles Muito arqueiro Acho que não dá É muito exército Deixa eu só ver aqui o mapa Nossa Já nem queria essa cidade mesmo não Pô, eu acho que vou tentar quebrar um pouco o exército... É, se bem que é rei da tumba né É, não adianta muito Não Ali deve ser vermelho pra eles também Tudo que é vermelho pra máquina é laranja Tudo que é vermelho pra máquina é laranja Tudo que é laranja é verde É, não adianta muito Por que ele é da 15 horas? Fala A perda de Luchini ali Oráculo destruído boa Olberes! Vamos marcar! Vamos para mais uma cidade dos orques FACÇÃO DESTRUIDA, ORÁQUILOS DEPRESENTE Brabíssimo Sigma forbeir isso Sigma forbeir isso Summona-me se você quiser Sim O ossinho Deixa eu ver Alcanço Consegue atacar ele direto pra Sartosa depois? A gente do reforço Não Não? Não Agora estou Incontestável Só piqueiro A rebelião não costuma ser muito forte Eu pego isso daqui? Você quer pra você? Eu não quero não Você que travou aqui Travou Aguardando o jogador Zang Travou foda depois que eu cliquei pra brindar a vitória Cheiro de crash Cheiro de crash Cheiro de crash Acho que o jogo não entendeu Quando eu dei um buff pra província que a província não é minha Tá Zang Tá Zang Agora eu vou rodear então Tá calma não Não sei se vai adiantar Tá Ataquei Em teoria eu não posso escolher nada Só dei um ok Subjulgar é bom? Sem mod não Porque ele quebra vassalagem muito fácil Mas com mod é uma maravilha Mas com mod é uma maravilha Aí agora foi Boa Cancelou meu Anchor Obrigado O senhor da clã Morgrem Para as caras e cor Boa Boa Zang Você poderia fazer o favor de parar de bugar o jogo? Eu declaro o lor A minha especialidade Os caras estão odiando a empresa Bom, eu não sou daqui a minha empresa e já te odeia então Eu mando tanto bug pra eles que eu acho que eles devem me odiar muito Ficar mais um tempinho pra recuperar aí Eu peguei um que eu acho que esse eu não contei, mas esse é engraçado Tava jogando de Biawing pra pegar as conquistas E aí tava jogando de boa a campanha dela, ela tava na forma de Gagão na batalha E aí eu mandei ela pra atacar tipo uma sessão na muralha que era em cima do portão Só que ao mesmo tempo eu tava bombardeando esse portão Porque eu queria entrar com as tropas, né? Aí do nada o portão foi destruído, tá aí normal, e ela tava voltando lá em cima Só que aí ela morreu Ela falou ué? Simples assim É tipo, eu quebrei um portão, não era uma sessão de muralha Mesmo que fosse, eu tava na forma de Gagão, então ela voa Aí eu destruí o portão, que teoricamente não afeta nada da parte de cima dela, só o portão E ela morreu instantaneamente Só se o senhor for ferido, foi? Não entendi nada Eu achei justo E aí Meg, boa noite A princípio eu ri muito porque eu tava jogando em off, mas depois eu fiquei bem puto Com razão, né? É Meu Deus, eles cercaram a cidade ali Devolveram Devolveram as minhas províncias ainda Devolveram a sua província? Devolveram Eu fiz eles devolverem O que eu tava falando O que eu tava falando O que eu tava falando Ela tava na forma de Gagão Lutando em cima da muralha E aí eu quebrei o portão Que tava embaixo dela E quando o portão quebrou ela morreu Instantaneamente Destrói eles Ela caiu Ela vai matar meu dirigível, sério, velho Ah, vai matar meu dirigível, sério, velho Ah, velho Perdeu o dirigível, pra não ter que lutar? Pô, a gente tava com três erros em cima aqui, velho Tá doido É, talvez não tenha sido a melhor opção, né Zang? Ah, velho Ele já lutou bravamente Fica aí, velho Eu não vou precisar de você lá em cima Já bati em todo mundo da Zang, praticamente Eu espero Então, o que eu mandei como feedback, velho É que eu acho que eles estão com a mesma parada do Troy Lembra quando eu tava jogando o Troy Que direto eu ia subir o senhor Na escada Do nada ele caia da própria escada que ele colocou Foi que morria Então eu acho que é esse problema Só chuto Falar em Senhor dos Anéis amanhã, amanhã não Porque não tem live, mas sexta-feira Se também tem RPG Talvez na sexta eu jogue ainda O Sombra de Mordor, pra começar Vou zerar o Sombra de Mordor e o Sombra da Guerra Pra eu postar no canal Porque não tem como ser pior que a série de Senhor dos Anéis, velho Então eu posso xingar à vontade Cara, eu achei um bolinho Difícil, hein, velho Mas, pior que essa cidade que eu peguei Mas, pior que essa cidade que eu peguei Ele tá level 4 Se tivesse level 5 eu já tava dirigindo aqui mesmo Que fase Que ordem? Que ordem? Que ordem? Que ordem? Que ordem? Que ordem? Isso é o acordo O Sombra é de Mordor Se eu vou botar de Filsas Zora aí você me quebra Se eu me quebra Me acerta a guerra Retague Hummm... José José é para os outros recuperando ali Se bem que José Chegar a Ken Hoff tá Tem dois stack lá em cima Só que já tem um problema Inclusive o próprio Vlad Repõe aí, melhor Forjar umas coisas mais baratinhas aqui Que não tá dando boa não Nós vamos começar Vamos começar Agora Então, né Quem imaginaria Mas é que tem umas coisas muito boas de duzentão Acabei de forjar mais uma Ok, decreto E de dinheiro Vamos forjar um desses aqui que a gente tá precisando Cara, todo turno eu tô forjando coisa e colocando uns personagens e eu nem venço Olha a armadura aqui, acabei de colocar essa armadura Item encantado Estou pronto Bac Nation, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Acho que é gringo Aqui eu posso colocar uma armadura aqui Que nada porra, agora eu tenho certeza que é gringo Mandou que nada porra, cara Não, mandou porra, é gringo, com certeza Deve ser português Aqui é pedindo o Shulz Falar em português de Portugal Que é deveras engraçado, desculpa, mas é engraçado Hoje eu tava de boa aqui trabalhando Aí apareceu aqueles cortes de MesaCast E aí o cara tava entrevistando uma maquinista de treino Que é maquinista, no final de contas E eles estavam discutindo sobre o tamanho da bitola Era uma conversa muito produtiva Pena que a quinta série não me deixa levar a sério Não, porque a bitola tem que ser a bitola larga A bitola métrica, não sei o que Aí não tem como, cara E o que que é bitola, Zang? Fala aí Eu não faço ideia, velho Você não sabe o que que é bitola, Zang? Eu não faço ideia, velho Vitória é pirra, cara Ih, rapaz Quem que vai morrer aqui? Pera aí Bora procurar, bitola Bitola do trem Se eu não colocar, o Google vai completar com outra coisa Bitola é diâmetro Ah, é? É Cara, é automática aqui Não tô nem aí pra esses personagens que eu morro aqui Que é uma bitola de trem A largura prevista pra distanciar as faces interiores das cabeças dos trilhos Ok Agora você quer uma bitola É a grossura? Não, a bitola tem que ser grossa e tal Cara, tem bitola de árvore que é bem grossa Bitola de árvore, caralho Essa bitola é grande É, ué Bitola, bitola é bitola A quinta série não me deixa, não tem como Bitola é graúda, sabe? Bitola, resistente Resistente, graúda, pesada Tamanho de um braço E eu vi, não ironicamente, uns 10 minutos das pessoas falando sobre bitola Foi muito produtivo o meu dia E foram 10 minutos dando risada pra caramba Foi Eu rindo O cara que tava conversando rindo A maquinista rindo Porque não tinha como, velho Mano, não tem como, velho Uma conversa séria sobre bitola no Brasil Os anjos, os caras jogaram dois exércitos em cima do Tungni E morreram Simples assim Nossa, o cara que é azul me ofereceu 300 pra entrar numa guerra É, parece que tua situação tá complicada aí, hein Olá, o meu bichinho ganhou uma trait por ter matado os lagartins Boa A mesma coisa é colecionar essas traits, eu vou mentir não É muito divertido fazer isso Ainda me faltam alguns ainda Qual que foi a trait que ele pegou aqui, o que que dá Residência física 10% Tá bom, né Para a sabedoria de Valéia, o High King acta Bolsonaro presidente, boa noite a todos Parece uma desanoide, meu Deus Meu Deus Cara, aqui é monarquia, sabe, né Reis anões e tal Morra, Volkamer, morra imediatamente Só vou falar uma coisa, hein Eu financiei bastante esse rei aí Eu só quero saber dos meus spoilers Lembra do rei que ganhava 900? Oi? Lembra do rei que estava ganhando 900 por turno? Sim 6.300 agora Sem diminuir um exército Cara, eu spankei todos os meus inimigos Eu vou spankar esse cara aqui agora também Pare, Zang Pare de atacar as pessoas Não, nunca pararei Cara, isso aqui é muito ruim Quando você está fazendo negócio O cara para do nada Não renunciarei, já dizia Vampirão O que eu quero? Pode ser esse daqui E esse daqui Embora eu não tenha barbalão de cesares Mas tá bom E aqui pode colocar Triangulação Pode demolir isso daqui, cara Você continua quietinho aí José O Vlad voltou pra cá Toma, Zang Só porque você faz isso Toda hora O melhor é o cara avisando, né Toma Ateção pelo quê aqui? Ah, território de vampiro Nossa, o Belegard está muito estourado Nossa, o Zer's do Vlad está uma bosta Nossa, agora que eu vi O meu carinha lá que flutuava na batalha Ele não chupiu no mapa da campanha Só na batalha Minha angra burns bright Minha angra burns bright Não Não Eu não. É, eu sei, você não quer deixar eu jogar, eu tô percebendo isso. Espera só um pouquinho, tá? Eu tô esperando. Já brinca aí um pouquinho, tá? Posso? Calma aí, calma aí. Cara, na verdade poder, você pode, cara. Tá, não fui. Quatro exérgenos do caos aqui. Não, mas é com calma, Zang. Ah, cara, você se mete em cara enrascada, filho. Cara, eles vieram pra cima de mim mesmo. Você matou eles? Agora fudeu, porque temos um problema que é. Aperta aí, calma aí, o que que você fez, cara? Ah, não, não, tá certo aqui, eu tô vendo duplicado aqui, tá tranquilo. Ah, meu Deus, eu tô até com medo de ver o que que você tá vendo. Ah, tá de boa, relaxe. Tá espando com esse cara aqui. Droga. Me deixa jogar, filho. Hum, tenho 30 segundos para escolher minha opção pós-batalha aqui, Harry. Ah, então já voltei rapidão. Aí é muito sacanagem. Cara, eu matei uns... Calma, calma, calma. Desgraça. Tem muito caos, Harry. Cara, cada um enfrenta os seus problemas aí, tá? Então, eu tô na luta aqui, na atividade. Tá, o sinho, o Iket foi pro meio do mar, cara. É esses horários aí que a Meg mandou o Biruliro. Eu consigo chamar Bolsonaro sério, né? Desculpa. Biruliro, bolo de alho, qualquer coisa aí. Cara, você quer que eu pegue o Iket de... Vou fazer uma emboscada aqui, ó. Confia, 45% pegar um... É capaz de ele me atacar e eu cair emboscado, né? É possível. Eu sei que é. Pode ser também, Bacination. É uma boa. Olha onde já tem um exército meu, Zang. Aonde? Boa. O rei chamou, né? Você realmente vai querer se meter nessa treta. Cara... É a primeira coisa que o meu cara te pergunta quando você chega aí. Você realmente te cruza essa fonte. Espera chegar o outro, então. Daqui não tem volta. É Ogre, Morto-Vivo e Demônio, velho. Para a sabedoria do Valeia, eu sou construído. É hora de me chamar... Um... Um... Tô só querendo assistir, cara. Mas já que falou, só chama de mito, já que não quer me chamar pelo nome. Beleza. Só se fala minto, né? Bane ele, cara. Os mais é do nada. É, pode estar de boa. Pode ficar aí, velho. Eu aceito até quem vota no Padre Kelmo. Aqui eu aceito até quem vota no Padre Kelmo. Zang, sabe o que que eu tô fazendo? Nesse exato momento? Por quê? A primeira vez que você foi! A gente tá achando que tá naquele reality show lá do... Não é que é o nome? Cara, esqueci como é o nome. Fico assistindo lá em live essa porra. Desafio Subfogo. Tudo forjado naquele programa. Um cara que de Curitiba foi e não parece que é... Você não acha que é tudo forjado, não? Cara, eu acho que não é tudo forjado, não. Mas eles não forjam, olha lá. Ah, não. O cara não caiu nessa, velho. Pior que o cara ainda dá risada, velho. Não acho que é forjado. Meu deus. O cara tá se maçando. É assim, meio bolado. Daqui a pouco, Meg. Daqui 6 minutos. O que você vai fazer daqui a 6 minutos? É que ela não perdeu o CS a hora que a gente vai dormir. Depois da minha piada maravilhosa. É verdade, ainda é meia noite também. Já tem que vazar. 6 minutos. Tá bom. Sabe o que a gente fez hoje? Espancamos a invasão que a gente achou que ia perder, tá bom? Cara, eu não espanquei ninguém. Você fez tudo sozinho ali. É, o apoio moral vale junto. E eu mandei dinheiro, né? Financei. Então, tá bom. Praticamente uma Suíça. Já recuperei minha economia aqui. Eu nem sei quanto também. Minha renda aumentou pra caramba. Cara, eu realmente tava ganhando 900. Eu não construí nada de dinheiro e foi pra 6 mil. Eu não sei como que essa conta fez. Você não pegou a tecnologia? Não, mas quando eu peguei a tecnologia foi pra 3. Depois eu não sei o que aconteceu. Ah, é que você mudou todo mundo pra te dar grana, né? Todas as... Então, é isso aí que eu falei. Quando eu mudei tudo, o mundo ficou muito pra 3. Ué. Fala, Camilão. Bom descanso aí. Valeu pela presença, velho. Cara, por que que eu tenho... Os caras não tão me saqueando de novo em algum lugar. Que desgraça, velho. Boa noite ao povo brasileiro do Bostil. Deu de 5, eu acho, hein? Deu não. Por que você acha que deu? Que travou total. Não, é porque a passagem de turno eu tô sempre numa facção diferente de você. Aí tá calma. Se você passa turno antes de mim, acaba e você tem que esperar eu passar. Entendi. Calma aí, calma aí. Graça. É a Tlacpa, você sabe que vocês são os próximos. Ó, o Wick te meteu o pé lá na água. Nem compensa pra Tobara ali porque não dá pra ocupar. Ali eu usou uma esfera e fez uma pedra de rebanho. Eu vou aqui por cima pra ir pelo subterrâneo pra praia esquerda, hein? Você não vai pegar essa cidade de refrafra? Ah, não vou não, mano. Sério? É, se eu colonizar o perda metade do meu exército de graça? Que o Belegar ocupe e eu uso ele pra repou aqui depois. Eu acho muito bom que o Kulgath e o Hellmer não tem jeito nenhum de vir pela água, senão eu tava fodido aqui. É, graças a isso, eu tô de boa. Ahn... Você vai pra... Pra Prags Cave, hein? Tô indo ali por cima. Peraio. É hora. Eu... Olá, Arcyon. Peraio, eu vou junto contigo então, vamos juntos. Calma aí, não vai ainda não. Calma aí. Já foi. Vai não, vai não. Desgraça. Posso andar agora? Calma aí, calma aí. Andei, andei, andei. Morra a Escolhida Eterno! Summona-me, se você puder! Nossa, a corrupção está... Tinindo! Estamos em Chiqueirópolis, hein Zeng? Chegue aí! A acima da Corrupção de Chininha andou aqui em cima. A Chininha é um bom... Esse mapa de Warhammer é muito bonito, o melhor mapa já feito em Total War. É cheio de detalhes, é isso com certeza. Você percebe bem os detalhes daquele que eles fizeram o vídeo de apresentação da Beta? Que tem um narrador falando que cada pedacinho é muito foda, né? A Cidade! Em frente! Pronto! Esse problema é da corrupção, né? Porque eu estou precisando... Vamos pegar essa bagaceira aqui... Quem falta? O José, eu mexi, está repondo... Tá... Guim, ele acabei de mexer... Achei... Que duro... Preciso... A sessão... A sessão... A sessão... A sessão... É gringo... Hoje não, para você. O que? Move! Para a batalha! O recurso comercial é o mais de 2% por todo. Ah não, sim, estou falando do outro bônus ali. Vindo gerando tantas construções para ver esse local. Ah, tá. Estou fazendo aqui vários investimentos. Tláqua vai cair no próximo turninho. Cara, esses caras do sul vão me atacar com toda certeza. Usando ruptas de guia. Agora eu vou. Para a sabedoria de Valéia. Encontre-me para Vengeance. Que caras do sul? Estes caras do sul. Os lagartos te odeio? Aham, estou batendo em lagartos. Um dos outros faz sentido. É. Tem bastante cidade, velho. Essa região ali. Tem? Tem. São 4 províncias ali embaixo. A parte boa, que não é tão boa, já que você é inimigo dos lagartos, é que eram 4 facções de demônio. Ele matou os 4. A parte ruim é que está tudo com equipe. Eu te odeio, hein. Cara, eu ainda não consegui pegar todo esse canto de baixo, velho. Eu estou com raiva. Eu tenho que ir. Eu estou com raiva. Você está nervoso? Eu estou com raiva. Opa, pera aí que eu fechei 200 e cê vai fazer mais um item, eu acho. Nossa, você está gigante aqui também, né Zang? Falta um item encantado. Botas do matador de dragões Estas botas são feitas para andar Eu preciso de duas anel de barba ornamentado de green Faz a aliança militar, pica o franzo, pega, maluco Não, eu tenho uma que tá aqui, ó Ah, eu tô chegando lá Será que ele aceita a aliança militar? Você já fez com ele? Não, mas você precisa fazer pra pegar o item Ele não aceita Porque acho que se eu fizer não adianta Posso fazer aqui, pra ver Depois eu rompo Vê se pega pra você depois Ahn Tá, vai ser no próximo turno só É, eu fiz aqui Tá É só passar o turno, salvar E deu, velho Meia noite 2 Meia noite 2 Horrível Zeng, horrível Eu acabei de pedir a aliança militar Ahn Eu salvei o mundo inteiro Da parte de direita aqui O cara que nos ajuda com uma facção Vai tomar no cu Interceptação Interceptação, peguei o gringo Aqui O tarado tomou Não Não Caso o arco vai declarar a guerra Ele tem a guerra prepara, então não preciso chamar aliado O que já tá olhado que precisa Perde ponto chamar né Não Tá de muito sacanagem Será que um dia o rei parece ter problema com o rei da tumba Cara Esses reis da tumba tão me lascando de um jeito, cara E aí, foi o item? Tô vendo aqui agora Eu roubei o machado do gringor Não, não veio o item Mas deixa eu ver na diplomacia se ele gosta de mim agora Olha, já tem a pessoa perfeita pra dar o machado do gringor Antes que eu esqueci de fazer esse notar live Guinho tem machado vermelho, né velho Vai ficar com o machado do gringor de graça aí, ó Vai ficar com o machado do gringor de graça aí, ó Toma Ele quase aceita o acordo comercial Comigo Dá um dinheirinho Ah, o dinheirinho que ele quer tá 0.5 Ele quer 2 mil Dá um dinheirinho Eu não vou dar 2 mil pra ele Não cara, pare, eu não vou dar 2 mil pra acordo comercial Cara, o cara tem 61 povoados Tem quantos? Você tem um Estou ouvindo Você não quer o dinheiro? Não Tá bom Um cara é difícil usar o life Não vou dar dinheiro pro cara não Achei estranho esse negócio de tomar arma lendária dos outros Ahhhh Me deixa, tô jogando single player Oh louco, tá jogando single player? É né, campanha? Eu sou um bot então Ah, você entendeu Não, já entendi que eu sou um bot Breno Se você for tentar jogar o argumento de lore pro jogo Não vai dar certo, porque aí o jogo não existe Sim, isso é verdade Tchau 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 Tchau